Olá pessoal, vou mostrar pra vocês aqui o tatu, como é que tá aqui, olha Olha, um tatu, agora você vai ver o que ele vai fazer, vê só, vai sair dali, viu Tá cavando ali, ó, tá cavando um pouquinho ali, tá vendo, olha lá E aí o que vocês acham aí, se vocês gostaram desse vídeo aí, não esqueçam de deixar aquele joinha de vocês, comentando, se inscrevendo no canal, dando aquela focinha, né, vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês, pra vocês verem, olha como ele tá aqui, passando, fuçando, você vai ver o que é que vai acontecer, você vai ver ele andando por aqui, olha lá, olha lá, ele vai chegar ali na galinha, quando você tem o cheiro, vai ver, olha lá, olha lá pessoal, vê só, aí, vê aí, tô pouca galinha, vê pra aí, ele é carnívero, vê só, como ele ficou quietinho, depois que viu, a galinha, ó, fica aí, ó, esse é o famoso da tupeba, olha lá, olha lá, molhou, agora tá funcionando, vê só, pessoal, vê só, você vê que está arrastando a galinha vê arrastando a galinha, ele já botou ela eu vim atrás dele pessoal, filmando aí como é que está fazendo com a galinha, vê só vai levando ela, conseguiu deixar ela ele pegou a galinha, olha como é que ele está fazendo com ela tatupeba, carnívoros, você vê que esse bicho ele consegue pegar faz tosse um pouco, você vai ver e depois ele vai voltar de novo vai E aí